Não, eu não tenho vontade de fotografar a pandemia, de forma alguma. Eu não tenho vontade de fotografar as ruas vazias. Eu estou vivendo uma experiência muito rica com a pandemia, sabe? Eu, quando fiz minhas reportagens, eu viajei nesse mundo inteiro, eu passei meses e meses longe da minha família. O grande momento de maior prazer nas minhas viagens foi, era a hora que eu pegava o último táxi para ir para o último aeroporto para voltar para a minha casa. Eu adorava, sempre adorei voltar para a minha casa. Eu adoro a minha casa, adoro a minha mulher, adoro as coisas que nós temos na nossa casa, adoro a nossa relação. Então, hoje eu estou tendo uma oportunidade muito rica, muito grande, de viver profundamente a minha relação familiar. E isso é uma coisa única para mim. Também, eu já estou com 76 anos, eu... Está na hora de eu começar a parar, não é isso? Eu... A maioria dos fotógrafos na minha idade já pararam há um certo tempo. Eu ainda estou realizando um grande corpo de trabalho com o Pouco Amazônico, mas com o tempo de apresentação desse projeto, depois, que deve levar dois, três anos, eu vou estar chegando a 80 anos. Então, está chegando a hora de eu parar, de eu começar a viver a minha segunda vida, a minha vida em torno do meu núcleo familiar, em torno do meu núcleo de amigos, em torno das instituições que eu faço parte. Eu faço parte aqui na França da Academia de Belas Artes, que é um prazer fazer parte, de estar convivendo com os melhores pintores, melhores escultores, melhores arquitetos, melhores cineastas da França, e todos com uma preocupação humana, com uma preocupação social. A academia é riquíssima. A academia tem relação com toda a sociedade francesa. A academia financia duas grandes casas de cultura na Espanha, na Itália. Então, nós temos uma relação forte. A Casa Velasquez, a Vila Medicis, é financiada a Vila Medicis em Roma, a Casa Velasquez em Madrid. Então, é muito rico. E hoje, na minha idade maior, quase 80 anos, eu já estou chegando a uma idade maior, eu quero viver essa vida, eu quero trabalhar muito meus arquivos de fotografia. Eu tenho um livro que saiu ano passado, que foi lançado aí no Brasil, com a exposição no Sesc da Paulista, sobre a mina de ouro de Serra Pelada. São fotografias que eu fiz em 1986. Há 34 anos atrás. Só agora que eu tive a oportunidade de editar essas fotografias. E, como essas fotografias, eu tenho uma série incrível de outras que eu nunca tive a oportunidade de editar a fundo. Eu sou o único fotógrafo que trabalhou realmente na construção do túnel ferroviário que liga a França à Inglaterra, que parte debaixo do Canal da Mancha. Uma hora eu quero editar essas fotografias, tirar um livro desse fato, que foi uma coisa fabulosa na minha vida. Eu trabalhei com tantas coisas diferentes do mundo que hoje eu quero, talvez, aproveitar. E esse coronavírus está me levando um pouco a me aproximar dessa ideia que vai ser a época de calma da minha vida.